Boa tarde. A gente tem a honra de encerrar o evento com o professor Glaucio Soares, que dispensa a apresentação, mas eu vou fazer assim mesmo. O professor Glaucio tem uma importância ímpar na ciência política brasileira, é um dos grandes precursores do uso de dados e de metodologias mais rigorosas no estudo da ciência política. Se isso fosse pouco, ele também é um excelente pesquisador na área de sociologia. Foi presidente da Associação Brasileira de Ciência Política, é o atual secretário-geral da Associação Latino-Americana de Ciência Política, e tem trabalhos em inúmeras áreas, todos eles tão interessantes quanto os trabalhos relacionados ao sistema político brasileiro. Bom, vou passar a palavra para ele. Quando eu fui convidado, eu fiz aquilo que muitos conferencistas fazem. Fui ver quem me precederia. Por quê? Evidente, não quero chover no molhado. Qual o problema? Então, olhando a lista de pessoas que me precederam, sobra pouco. Então, eu decidi... Mais perto? Não. Vocês estão ouvindo bem assim? Eu decidi que olharia outra crise cuja existência anda, pelo menos no momento, acompanhando a crise política, que é a crise econômica. Ao fazê-lo, privilegiei uma perspectiva externa à economia. Ou seja, algo que tem a ver com demografia, população, migrações internas, sociologia e também, e os problemas institucionais criados para a economia por instituições políticas pouco adequadas. Nada do que eu vou dizer aqui a respeito deste tema, eu criei. Copiei indecentemente. E, claro, usando do poder paterno, usei da coerção com dois filhos meus, que são economistas profissionais, não olha feio, não. Isso acontece com a melhor das famílias, economista da família. Para que fizessem críticas de tal maneira que eu não chegasse aqui tão ingênuo. como é que está a economia brasileira a longo prazo? Não do ano passado para isso. Why? Assim está. Acho que talvez é o melhor que eu faça aqui mesmo. Você tem que ir ao pai. Temos problemas estruturais sérios na economia, e vocês poderão ver com os dados que nós não estamos falando de dois, três anos, estamos falando de várias décadas. Várias. Por exemplo, a taxa de crescimento do PIB, desde 1950 até agora, são 60 e lá vai mais, anos. Como é que foi isso? De 50 até 80, quando o regime militar começou a cair, a taxa foi, e começando muito antes do regime militar, a taxa de crescimento anual foi de 6,6%. De lá para cá, 12,7%. Evidente que, mantida a taxa original por todo esse período, anos finais do regime militar e a nova república, estaríamos hoje numa situação invejada. não estamos. Por quê? Primeiro, o PIB brasileiro, temos que olhá-lo em função da produtividade do trabalho e da força do trabalho. PIB, força do trabalho multiplicada por produtividade do trabalho. Se vocês virem a linha em vermelho, é um modelo que qualquer leuiziano adoraria. Deu certo, mas parou de dar certo. Por que parou de dar certo? Por que já não estamos crescendo como antes? Se virem a diagonal em linha preta, esse é o crescimento atual da produtividade do trabalho. É muito baixo. E se virem a co-variação entre a força de trabalho e o crescimento anterior do PIB, vamos ver que o crescimento da força de trabalho explica boa parte do crescimento do PIB. E aí? O que é que acontece? Primeiro, por quê? As mulheres entraram no mercado de trabalho. Mas esse processo está chegando ao fim. A menos que nós saiamos daqui para importar mulheres de Hong Kong, a parte da força de trabalho feminina potencial que não está ocupada não é grande. Outra contribuição para o crescimento do PIB foi a migração, a migração interna, migração rural-urbana, com frequência significando migração de atividades agrícolas de baixo rendimento para atividades urbanas de rendimento algo superior. o crescimento da força de trabalho em si está chegando ao máximo. Ela já não está crescendo como antes e se espera que a partir de 2035 ela não cresça mais, ela vai começar a decrescer. Não só vai começar a decrescer, mas a composição etária dessa força de trabalho vai ficar menos e menos positiva para quem quer crescimento. ou seja, o envelhecimento absoluto e relativo da força de trabalho, da população além da força de trabalho. Mais gente precisando de cuidados, menos gente podendo ter o excedente para financiar esses cuidados. A perspectiva não é muito boa. e os trabalhadores agrícolas? Vejam as percentagens. População que é urbana, nós já suplantamos, estamos chegando a 80 e poucos por cento. Não há muito mais que urbanizar. E essa urbanização que em alguns outros países levou 200, 150 anos, no Brasil se fez entre 20 e 30 anos. Imaginem o que é proporcionar habitação, educação, saúde, rua, esgoto, etc., para 100 milhões de pessoas num período de 30, 40 anos. Responde, em parte, porque temos os problemas urbanos, metrópoles, sobretudo, que não ocorrem e não ocorreram nessa extensão nos países hoje considerados desenvolvidos. não dá para aumentar o produto aumentando o número de trabalhadores. Há desempregados, mas a reabsorção desses empregados durará poucos anos e espero que todos esperamos, que comece já, talvez não. Então, todo aumento de produto a partir de relativamente breve dependerá do aumento da produtividade do trabalho. Nós estamos com o dilema japonês com uma renda muito inferior. Para crescer precisamos produzir mais. Per capita, per trabalhador. Nossa renda, nossa média de crescimento da produtividade é de 0,8. Como é que isso compara com outros países latino-americanos, que são sempre o parâmetro que nós escolhemos porque nos favorece? Nem aí saímos bem. Eu sempre ponho a América Latina de cabeça para baixo porque estou cansado dessa coisa de down south, down there. Down é a mãe. É up there. Ok? Primeiro, quem? Quem cresceu? Peru. Que, aliás, eu queria saber se a Keiko Fujimori foi eleita porque seria horror. Foi? Não foi. Aleluia. Nós estamos à frente de México, Argentina e Venezuela que nem entra na carga. o nosso crescimento da produtividade do trabalho foi baixo, muito baixo. E nós precisamos melhorar, incentivar isso. Aqui, essa é a perspectiva dos empresários. Muitos deles são surveys com empresários. De que reclamam? A dificuldade para importar lá no canto esquerdo. eu trouxe até um laser pointer, mas eu acho que daqui não dá, não. Vejam o primeiro quadro aqui à esquerda e há uma relação entre essa dificuldade e o crescimento da produtividade do trabalho que é negativa. Outra dificuldade, dificuldade para exportar. quantos papéis precisa, quantos carimbos, quantos impostos. Isso não é capitalismo, não é? A pessoa que queira melhorar isso não passa a ser imperialista por isso. Passa simplesmente a querer que sejamos mais eficientes. E do lado direito, a média dos impostos industriais também tem uma correlação negativa com o crescimento da produtividade do trabalho. Esses são caminhos. A percentagem do tempo lidando com a burocracia, quanto maior, menos crescimento. Número de procedimentos necessários para abrir uma empresa, quanto maior, menos crescimento. Dias necessários para abrir uma empresa, quanto maior, menos crescimento. tudo isso agora volta à política para a nossa análise. Todas essas dimensões, só não sei se que eu mencionei, poderiam outros mencionar mais, estão relacionadas com uma tradição de instituições. a maneira pela qual essas instituições operam, a instituição opera, a maneira opera, é uma maneira arcaica, prejudicial. Então, o que acontece? Quem viria aqui não vem, vai para o outro lado. E nada mais para aumentar a felicidade de um trabalhador, para que ele aumente a sua produtividade, que colocar mais capital na mão dele. Não vem. Eu quero falar sobre algumas das coisas que foram faladas antes. E quero deixar claro que são coisas pontuais. não esperem uma arquitetura desenhada, harmônica, coerente. Não. Ela é esquizofrênica. Ou seja, vou falar de esquizofrenias na área política. Aliás, os meus críticos dizem que a expressão me agrada muito, demais. Então, por exemplo, Temer. Temer fala em garantir técnicos para as empresas públicas, os fundos, etc. Ortogonal com o que ele está fazendo em outras áreas. Ortogonal com a prisão que cerca a tempo. Quem é prisioneiro? Veja com quem ele dialoga. três deles estão sendo condenados agora, acusados, prisão pedida. Ele, acho que fosse tu que mencionaste, ele lida com a velha hierarquia do PMDB. Não são os novos, não é a maioria. ele é prisioneiro de caciques, não obstante, há fronteiras, há mundo, há vida, além da fronteira, e o capital mexe para lá. Perdemos também pessoas. Há migração de intelectuais, não se compara com o que houve na Argentina, nem com o que houve no Uruguai, mas perdemos gente, estamos perdendo gente. aqui há outra discussão que me interessa. Falamos muito de Cunha. Cunha, a sua incrível e perversa habilidade em torcer as coisas em benefício próprio, em receber votos e mais votos dos deputados. Isso me faz lembrar de um debate teórico a respeito do conceito de um tipo de de liderança que seria um atributo do indivíduo, o carisma. Mas não há carisma sem seguidores, não há líder carismático sem seguidores. Ou seja, carisma é uma relação entre ações características de uma pessoa a partir do grupo e seguidores. É possível haver carisma negativo. Vai pegar mal isso aqui, mas em 1960, eu fiz uma pesquisa, aí todo mundo está de boca aberta, estou para lá de carbono 14, minha gente. Nessa pesquisa acontecia o seguinte, havia uma relação estreita entre nível ocupacional, nível educacional e voto para o Lacerda. Não obstante, o voto para os partidos que apoiavam o Lacerda, nos altos níveis, eram menores do que os votos que apoiavam Lacerda. Direto. Votos por partido menos do que votos por Lacerda. Mas nos níveis mais elementares, mais baixos de educação, de prestígio ocupacional, se invertia a relação. Ou seja, os partidos tinham mais votos do que Lacerda. Crescimento dos partidos assim, crescimento do Lacerda Lacerda assado. Havia um carisma positivo do Lacerda entre lá em cima e um carisma negativo do Lacerda lá embaixo. Então, carisma é relação. Em certo sentido, eu penso esquizofrenicamente em cunha, como tendo uma relação desse tipo. O cunha precisa do baixo clero para ser cunha. não haveria cunha sem baixo clero, sem aqueles que naquele maldito dia envergonhante, dia qual foi, dia 11? Sete. Foram lá para justificar o voto para o meu marido, que é fantástico, maravilhoso, estava sendo acusado de um rombo e por aí vai. Não há líder carismático sem um grupo que o acompanhe. E essa tendência é de cunha? Essa relação? Vocês se lembram do Severino? Muito parecido. Cunha mais abre, o Severino menos, mas também satisfazendo as demandas do baixo clero, ele se mantinha na posição de poder dentro da casa. não é um atributo pessoal, é uma relação entre esse atributo e o seu eleitorado interno. Falamos de parlamentarismo como algo externo à distribuição de opiniões variável exógena. não é não. A Sônia Terron e eu fizemos uma análise espacial da distribuição da votação do plebiscito parlamentarismo presidencialismo de 1993 e da votação de Lula de 2006 e Dilma de 2010 e BAT. Ou seja, a base que naquele momento apoiou o presidencialismo ocupa espacialmente a mesma área que depois, muitos anos depois, apoiou Lula na segunda eleição e Dilma na primeira. Eu não tenho os dados de 2014. então, tem uma correlata aí. E essa tendência a permanecer no poder, a usar o poder, talvez esteja influenciado porque estava relendo um cara muito esquecido na ciência política brasileira, que é o Michels. E os nomes eram bonitos, lei de ferro, da oligarquia. aí eu comecei a olhar a instituições, porque ele não está falando da política, ele está falando do partido e do sindicato. E será que essa lei de ferro se aplica a outras organizações dentro do nosso país? Quem pratica esporte aqui? o praticou, porque intelectual é sempre ou, lá no passado, pega mal. Se vocês olharem as instituições, confederações esportivas brasileiras, vocês vão notar que, como não há mandato fixo para várias, e onde não há impedimento de reeleição, que nós temos pessoas que ficam 20 anos, 30 anos. Olha para a FIFA. olhem para os centros acadêmicos dentro de universidades que não estão regidos pelas mesmas leis que os departamentos. A ponto de, na área que eu trabalho, falarmos, no centro de fulano, ou seja, já há uma associação entre a instituição e a pessoa. e o centro de fulano vai continuando até fulano se aposentar ou morrer. Ou fulana. Por quê? Por quê? Por que existe isso? Não é só daqui, não. Olhe a FIFA. Olhe algumas das organizações sindicais americanas. talvez realmente a lei de ferro da oligarquia seja como no fim da vida Michels supôs algo muito mais genérico. Essa pequena palestra de hoje, essa conversa que nós estamos tendo, entre as várias esquizofrenias que ela tem, uma delas é que ela tem dois finais. Eu acho que a conversa que vi, ouvi aqui até agora, o que tenho lido, é muito de cima para baixo. O que é de cima para baixo? Aqui. Presidencialismo, congresso, legislativo, judiciário, o mesmo está acontecendo na escala estadual, e, sobretudo, municipal. Impeachment, remoção de prefeitos. Temos muito que aprender com outros exemplos, vamos estudá-los, não só esse. Também olhamos a partir da elite. Nós somos parte dessa coisa que nós não gostamos, de que não gostamos. Nós somos elite, queiramos ou não. Todo mundo aqui está nos 15 a 20% superior de renda. tem um monte de gente aqui olhando para baixo. Mas somos elite. Por critérios de renda, somos. Podemos pensar como diferente de... como é que se pensa a partir de baixo. você sabe que várias pessoas usaram esse termo agradável para me definir quantofrênico. O que é quantofrênico é que eu uso dado demais. Mas só que há muito tempo que eu venho descobrindo que o interface entre qualitativo quantitativo é extremamente produtivo. Então, eu fiz algumas coisas. Por exemplo, para entender criminoso, eu me internei na penitenciária de Caruaru, conversei com homicidas. Como eu aprendi? Quando eu entrevistei militares junto com Maria Celina e Celso Castro, eu aprendi muito a respeito dos militares. Não tinha questionário, não. Você imagina levar um questionário para um quatro estrelas e preencher isso aqui. Não vai acontecer. Então, qual é essa perspectiva que é uma perspectiva mais simples e nós não sabemos o que pensa nós continuamos tendo que depender do Ezebe, de um que outro survey, porque nós sabemos muito pouco o que cem milhões de brasileiros pensam. Aconteceu algo aqui hoje de que realmente tive vontade de aplaudir. Três dos apresentadores disseram não sei. Há uns 20 anos atrás, dizer não sei era uma impossibilidade. Nenhum cientista político, sociólogo, etc., que tivesse autoestima admitiria em público que não sabe alguma coisa. Pergunta que eu sei. Oráculo de Deus estou eu aqui. eram todos. Mas gostei disso, não sabemos. Então, eu quero dar esses dois finais, porque eu estou fazendo perguntas sobre as que não tem muita resposta, não. Primeiro, os brasileiros são, nós não colocamos isso porque essa é a perspectiva desde baixo. Os brasileiros são excepcionalmente desconfiados. Nós sabemos que os brasileiros não confiam nas instituições políticas, o que talvez alguns não saibam que os brasileiros não confiam nos brasileiros. Na percepção do povo brasileiro, a crise ética e moral não é pena lá do top, é de todos, é do nosso país. Um em cada 18 brasileiros confia-nos demais. Vocês leram toda a tradição da relação confiança-democracia. se ela for válida porque há quem a tenha invertido, democracia leva a confiança, nós temos correlações em que direção? A imagem que nós temos é que nós somos todos vigaristas à espera de uma oportunidade. Se ninguém vê, eu pego. Esse nível de desconfiança é a metade do uruguaio. um terço do argentino. Para cada brasileiro que confia no outro brasileiro, há sete americanos que confiam em outros americanos. Para mim, esse é o resultado da lei de Gerson. É um problema de cultura, cultura nacional, é um problema de que a falta de confiança está metida, ela anda para e passo com a ideia de que o importante é se dar bem. Se dar bem em muitos sentidos, mas, sobretudo, de maneira material. Você pode, talvez, não acreditar, mas o materialismo já nos conquistou, o consumismo já nos conquistou, e vamos, e estamos, pagando um preço por isso. como é que podemos construir uma pólise democrática numa sociedade em que ninguém confia em ninguém? E nós? Nós o quê? Nós quem? Eu não tenho muita ilusão a respeito de que nós, como cientistas políticos e sociais, o poder que nós tenhamos de influenciar a... De influenciar o curso da história, as decisões políticas. Não. Nós podemos, não obstante, produzir conhecimento e alguém pode usar esse conhecimento. Esse debate que houve não foi debate, foi briga em relação ao impeachment. Eu recebia e-mails de pessoas que seriam amigas há décadas. Fizeram política estudantil juntos, jogavam futebol juntos, tinham a praia juntos, comiam pão de queijo juntos, caipirinhos. Mas essas, as mensagens estavam direcionadas um para o outro e carregadas de ódio. De ódio. Esse sentimento que só machuca quem o sente. Durante a crise nacional, essa que ainda está, eu notei que a capacidade analítica das pessoas que estavam engajadas até aqui sumiu. Viraram estações, instâncias repetidoras daquilo que outros afirmavam. e eu recebi isso de um lado, deleta, recebi do outro lado, deleta, e o que me entristeceu é que nós abdicamos da inteligência quando nos dedicamos a esse ódio. transformar transformar diferença em oposição. Uma discordância e insulto. se nós continuarmos assim, essa função de produzir conhecimento útil que vai servir a alguém, servir a quem mais precisa dele, essa função vai estar perdida. Essa função precisa de inteligência analítica, de racionalidade e não de ódio. Antagonismos. Nós precisamos ir além disso. Creio que hoje foi um bom exemplo. Houve variação na postura de vários apresentadores. Estamos caminhando. Esse é um dos fins da minha palestra. terminei uma aqui. Só que eu tenho outra. Eu não entendo um Estado rico no Brasil pobre. Eu não entendo carros à disposição de reitores com carros. Meu Deus, eu ensinei em universidades americanas há 40 e poucos anos. Nunca vi isso. Universidades muito mais ricas que as nossas. O judiciário que está gozando de um prestígio temporário em função do apoio, sim, popular à Lava Jato, se desprestigia porque quando se trata de seus próprios vencimentos, de suas próprias garantias, entramos no nível que é indecente da desigualdade. o sujeito aumentar seus próprios salários, 10 milhões de desempregados, lá no, onde eu faço algum trabalho, Estado de Pernambuco, também como Caruaru, para lá de Arco Verde, tem uma rua chamada Rua do Trilho. Meu Deus, era Rua do Lixo, para essa próxima, mais de um andar de lixo, lixo, lixo de Caruaru, lixo de Arco Verde, não lixo daqui, ratos, porcos, crianças nuas, um padre vai e reza a sua primeira missa, lá, o que é que acontece? Uma menina, 10 anos, como você pode imaginar, negra, depois da missa, diz, seu padre, podia me dar mais um pouco, algumas bolachinhas, daquelas, que eu estou com fome, hóstia. E nós, podemos ter isso, e já tínhamos levando político para cima e para baixo? A resposta está com vocês. Obrigado. Obrigada, professor Glaucio. Acho que foi um dia incrível, estávamos conversando sobre a possibilidade de fazer de novo, fazer por mais tempo, poder digerir melhor todos os assuntos em uma agenda menos opressora. Ficariam muitas horas aqui ainda ouvindo vocês, não é possível por muitas questões. Então, eu queria muito, muito agradecer ao Penses pela iniciativa, pela iniciativa, acho que mostra o comprometimento da Unicamp com o debate de assuntos que são tão importantes para a sociedade brasileira. Então, eu agradeço muito ao Penses pela oportunidade de realizar esse evento. Queria agradecer muito a cada um dos palestrantes hoje aqui. foi incrível ouvir vocês falando, embora talvez a gente esteja muito pessimista com tudo, se a gente não conversar sobre esses assuntos, o resultado certamente vai ser pior. Então, queria agradecer muito a todos vocês por terem vindo aqui, disposto do seu tempo, para a gente ter esse debate em tão alto nível. agradeço ao professor Glaucio Soares por lembrar da gente que tem muito mais coisa. Não esperava menos de você. E agradeço a todos vocês que vieram aqui e ficaram aqui o dia inteiro ouvindo toda essa conversa. Espero que vocês levem para a casa de vocês essas questões e que reflitam sobre elas e que, de preferência, reproduzam elas da forma como vocês as avaliam, da forma como vocês recebem. Bom, acho que é isso. Queria desejar a todos um bom fim de dia. Foi um prazer estar aqui. Obrigada. 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 Obrigada.